Música Pabllo Matheus, de 19 anos de idade, da rua 18 do bairro Vila São João está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil na noite deste domingo segundo informações da guarnição de polícia, o mesmo estava aí tentando agredir a sua vizinha uma senhora de idade lá nesta rua a guarnição de polícia militar foi acionada, deu voz de prisão para o mesmo e foi apresentado aqui sobre essa tentativa de agressão a uma senhora lá na rua 18 aqui na Delegacia ele não quis muito papo com a nossa equipe de reportagem mas o tenente Marcelo, que foi atender a ocorrência, fala aí dos principais motivos que levou ele a receber a voz de prisão lá no bairro Vila São João Bom, nós fomos acionados aí pela equipe do Copom de que um indivíduo estaria agressivo em um local lá da Vila São João ameaçando, tentando agredir e quebrando coisas na casa de uma vizinha sua ao chegar no local os vizinhos confirmaram, as vítimas confirmaram nós encontramos o indivíduo já dentro de sua residência em um completo estado de embriaguez então é uma ocorrência que no final de semana elas costumam se aumentar o número de ocorrências no quesito ameaça, agressão então são ocorrências corriqueiras que costumam acontecer principalmente no final de semana principalmente no domingo, que é o dia que geralmente as pessoas já estão parando de beber saem às vezes no sábado, na sexta ou no domingo mesmo, passam o dia bebendo quando chega em casa, chega num estado de embriaguez que o deixa muitas vezes agressivo quando ele já tem essa tendência de ter esse comportamento e acaba aí cometendo esses delitos que são bem comuns, como eu bem falei Tenente, mas ele chegou a agredir a vizinha dele lá? Não, ela relata que ele chegou a jogar uma cadeira nela a remessar uma cadeira nela, por pouco não pega e que o alvo dele era o filho dessa vítima então outra vítima que ele inclusive disse que ia furar ele com uma faca devido à ameaça, devido à tentativa de agressão o estado dele de agressivo e por ter também quebrado uma janela arrancou fora uma janela lá da senhora a gente conduziu e está sendo apresentado aqui nesse momento Ele reagiu na hora da prisão? Não, não, negativo, não reagiu não E ele é conhecido já da guarnição? Ele é conhecido por algumas ocorrências inclusive a guarnição de serviço hoje já o conhecia por conta de alguns outros delitos que ele já teria cometido E ele é conhecido já o conhecimento